Olá, Brasil! Oi, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Hoje é quinta-feira, dia 10 de junho de 2021. A partir de agora, tem o Nilson Araújo aqui no canal da TV SBN, levando as principais notícias, informações, dando voz ao nosso povo, à nossa gente, através aqui do nosso canal, tá bom? Tá certo? Vamos que vamos! Olha aí, então, vamos colocar aqui o WhatsApp, esse é o número que você pode enviar vídeos, vídeos, áudios, né, aqui para a nossa redação e interagir, participar, 997824426. Compartilhem aqui o nosso jornal de hoje, se inscreva no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho. Tá falado, minha gente? Então, vamos que vamos! Vamos que vamos, que hoje o tempo tá gostoso, né? Tá bom, mudou, tá fresquinho, vai garoar por aí, viu? Ao mesmo tempo que tá gostoso, mas também tá, o tempo tá meio, se chove, não chove, mas vamos ver o que São Pedro vai decidir durante o dia, né? Olha, Santa Bárbara do Oeste inicia hoje, ufa, aleluia! Ei, governo do estado de São Paulo, Secretaria de Saúde do Estado, Olha, tá mais do que na hora pra tentar acelerar a vacinação em todo o estado, em todo o país. E a partir de hoje, começa a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com deficiência permanente, tá bom? Isso mesmo, só que, olha aí, você não precisa comprovar, isso, não precisa comprovar. 18 a mais anos, tá bom? Tá, então, você que tem aí o, é, às vezes não tem, na verdade, o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, você hoje vai ser inserido aí nesta faixa etária. Ontem, aliás, teve início a vacinação para os profissionais da educação de 45 a 46 anos, grávidas e púlperas, sem comorbidades com 18 anos ou mais. As pessoas com deficiência permanente, que não estão cadastradas no Benefício de Prestação Continuada, poderão comprovar a condição por meio de apresentação de laudo médico, que indique a deficiência, né, ou comprovação do atendimento em algum centro, né, de reabilitação ou unidade especializada aqui no município de Santa Bárbara do Oeste, tá bom? Então, vacinação aí para os deficientes, né, gente, que eles precisam. Aliás, não é esse o slogan do SUS, né, para os que mais precisam? Aí, aquela situação que nós até citamos aqui ontem no Jornal da TV, é a CB Notícias, que tinha que ter aí o benefício, que tinha que comprovar. Ô, minha gente, os deficientes permanentes, eles precisam dessa vacinação. Teria que já ter entrado aí nesse grupo prioritário há muito tempo. E os professores também, né, os professores, o governo do Estado antecipou aí agora a vacinação para 15 dias, né, do calendário que teria sido divulgado já, já foi divulgado. Então, antecipou para 15 dias, a campanha começa, então, a imunização no dia 16 deste mês de junho. Tá bom, minha gente? Olha, então, para os professores de 45 e 46 anos, teve início ontem e amanhã, sexta-feira, para os profissionais da educação de 18 a 44 anos, hein? Olha que notícia boa, né? Que notícia boa aí para a área da educação aqui em Santa Bárbara do Oeste, em todo o estado de São Paulo. A vacinação para os professores estava previsto para os dias, né, entre os dias 21 e 31 de julho. Então, amanhã, já, sexta-feira, começa. Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, né, que atuam na educação básica, tanto pública ou privada, vão tomar a vacina já a partir de amanhã. Só que daí tem que ter o QR Code, né? Isso, o QR Code, o cadastro lá no Vacina Já. E, qualquer dúvida, a gente vai estar aqui sempre divulgando para vocês, tá bom? Uma cobrança que, aliás, né, toda a imprensa, inclusive, já estava em cima do governo da Secretaria de Saúde do estado de São Paulo. E o governo federal tem que trabalhar empenhado nisso, né, para vacinar o povo aí o quanto mais rápido, mais logo, né? Porque a gente fica muito preocupado com os números crescentes de casos de coronavírus no país. Vamos falar de solidariedade? Quando a gente fala de solidariedade, isso é muito bom, né? Porque isso faz a gente ter mais motivação para viver. E o nosso jornal, o jornal aqui da TV SB Notícias, né? Inclusive, eu sempre abracei aí as causas sociais aqui na nossa cidade e nós estamos aqui. Este programa serve para, né, levar prestação de serviço, informação para você, né? Dar voz à população e também ajudar aí o nosso povo. O Wesley, ele tem 36 anos, né? O Wesley, nós já, inclusive, já fizemos uma reportagem com ele, com a família, a mãe dele, né? A dona Francineide, aí a dona Francineide, aí, a dona Francineide, a mãe do Wesley, nós, no dia 15 de janeiro, bem no comecinho do ano, nós fizemos uma reportagem aqui com eles, porque é o seguinte, O Wesley, ele teve um AVC, isso já faz sete anos. Ele estava trabalhando, sentia fortes dores na cabeça e aí acabou tendo esse AVC, né? Um acidente vascular cerebral. E ele ficou de cadeira de rodas, né? E só que agora a cadeira de rodas dele, motorizada, precisa ser trocada, porque já está bem desgastada. E a família, amigos, se mobilizaram para agora tentar trocar essa cadeira. E olha só que bacana. O grupo Amigos da Alegria, aqui de Santa Bárbara do Oeste, eles estão estendendo as mãos. E veja só, vem aí a Pizza da Alegria, isso, a Pizza da Alegria, dia 3 de julho, cada pizza por R$32,00, calabresa, mussarela, americana, abobrinha, uma delícia, né? Abobrinha frita já, vegetariana, é. E também, é frango catupiry, né? Isso, é frango catupiry para o dia 3 de julho, tá? Para ajudar aí, né, agarinhar recursos para a troca desta cadeira de rodas motorizada. Que custa em torno de R$19,00, 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 então nós vamos ter que vender muita pizza, né? Vamos ter que vender muita pizza até o dia 3, né? Para ajudar o nosso querido Wesley, tá? Wesley lá do Jardim Orquídeas. O telefone para você, né, fazer sua reserva, sua encomenda é o 991447123 ou o 99147, perdão, 996113113, tá certo? Vamos ajudar o Wesley, vamos abraçar essa causa aqui junto com o nosso Jornal da TV SB Notícias e também com o Grupo Amigos da Alegria. Nós vamos estar sempre divulgando aqui no nosso jornal diariamente para que você possa adquirir aí, tá bom? Tá certo, pessoal aí do Jardim Orquídeas, né, Laranjeiras, Barão, Vila Rica, toda essa região. O Wesley é muito conhecido ali, né, a dona Francineide é muito conhecida. E vamos arrecadar, vamos ajudar aí, né, para ele ter uma melhor mobilidade aí na cadeira de rodas motorizada dele, tá bom? Minha gente, quero agradecer a você que sempre acompanha aqui o Jornal da TV SB Notícias. Lembrando, se você tiver uma reportagem, uma sugestão, entre em contato conosco. Olha aí, através do 997824426. Erasmo Francisco, aquele abraço, Erasmo! O Erasmo, você hoje questionou sobre a estrada dos italianos para a continuidade das obras, né? Nós vamos estar aí pedindo informações ao município de Santa Bárbara do Oeste, porque realmente você tem razão e muitas outras pessoas, inclusive, já falaram para mim, né, para a nossa equipe aqui, de que vai dar continuidade ao asfalto lá ou não, né? Então, nós vamos estar trazendo informações. Porque parou, né, parou o asfalto, né? A gente precisa levantar informações do que ocorreu. Se vai deixar, é, começar a dar início aí ao novo empreendimento, que vai ser instalado ali naquela região do Vila Rica, né, Barão, é, ou se vai já terminar todo o asfalto. E também a situação lá do acostamento do bairro Santo Antônio do Sapezeiro, né? Nilson Melchará, bom dia, bom trabalho. Obrigado, viu, Nilson? Obrigado. Cristina Felipe Correia. Ô, Cristina! A Shirley Romualdo, Wilson Lopes, um abraço para vocês. Minha gente, ajude aí os amigos da alegria, né? Eles precisam vender as pizzas, colabore, divulguem aí nas redes sociais para ajudar o nosso amigo Wesley, tá? É isso aí, em prol a uma nova cadeira de rodas motorizada, tá bom? Tá certo? Vamos ajudar? Vamos lá! Fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira e amanhã sexta-feira, sextou! Amanhã nós voltamos com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Não é meu, é nosso, é o nosso jornal. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho